Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada, e hoje a gente vai comentar aqui uma lista muito, muito desnecess... Quase babei. Desnecessária, tuto pom? Estava na minha vida bem maravilhosa quando a minha amiga Cati me mandou uma coisa aqui. A matéria é... Essa matéria aqui não é uma matéria mesmo, apesar de ter esse título do século passado, ou retrasado, talvez, ela é uma matéria super recente. Como sempre, essas matérias não têm o quê? Não tem o quê, ó, a pessoa que escreveu, gente? Se liga. A cada nova temporada, o incansável mundo da moda lança novas tendências muito difíceis de acompanhar. Até aí tudo bem, um texto normal. Você acha que vai ser um texto, o quê? Criticando o mundo da moda, mas aí você continua. Mas será que é realmente necessário seguir todas elas? Aí você fala, pô, essa matéria aqui, ela veio pra afrontar o mundo da moda. Em geral, muitas novidades da moda feminina não agradam nem um pouco o sexo oposto. Aí você fala, pô, vai ser uma matéria empoderadora, falando que você tem que se vestir pra você mesma, e não pra agradar o sexo oposto. Porque, de fato, você talvez não queira agradar o sexo oposto. Porque vai que você nem gosta do sexo oposto, não é verdade? É possível argumentar que as mulheres nem sempre escolhem as roupas, os penteados e a maquiagem para chamar a atenção dos homens. Mas sejamos sinceras, muita gente ainda se veste apenas pensando no que os outros vão pensar, independente do gosto pessoal. Aí você fala, pô, é nessa hora que essa autora, que essa jornalista, quem escreveu esse post, vai vir com palavras muito empoderadas, muito inspiradoras, pra deixar quem tem esse comportamento, deixar essas mulheres tranquilas pra se vestirem pra si mesmas. Nada de se vestir pros outros. Você achou isso, querido? Está errada essa matéria depois, gente. Ela começou tão bem. O Blá Blá Blá, que é o nome do site, decidiu pesquisar que peças de roupa que costumamos encontrar no armário de uma mulher não costumam agradar aos homens. Confira agora mesmo. Primeira peça de roupa, macacões. Que, diga-se de passagem, é uma peça excelente. Porque ela é tipo um vestido, só que de calça. Você pode usar o seu macacão e sentar com a perna assim, igual aquele gif da Gretchen. Assim, maravilhoso. E ninguém vai encher o seu saco falando que suas coisas estão aparecendo, que lá 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 lá. Macacão é vida, Brasil. É vida. É muito bom um macacãozinho. Dá um sorte de trabalho na hora que você vai fazer xixi? Dá. Você se sente levemente constrangida, peladinha ali, sentada na privada? Sim. Mas, olha só o que os homens falam aqui desse macacão. Em geral, as mulheres adoram os macacões, mas os homens não veem a menor graça nessa peça de roupa. Principalmente porque, pra eles, esse tipo de visual não tem muita feminilidade. Além disso, o macacão costuma tirar um pouco das curvas, escondendo o corpo da mulher. Isso acontece, sobretudo, dos modelos feitos com jeans. Vamos por partes aqui no que os caras falam de macacão. Número 1, eles não acham que o macacão não tem feminilidade. Você, por acaso, já viu algum homem de macacão na rua? Porque esse macacão é uma peça que exala a masculinidade. Se ela realmente fosse essa peça que é o ápice da masculinidade, ia ter um monte de homem de macacão na rua, né? Porque se tem uma coisa que tem nessa vida, é homem com a masculinidade frágil. Inclusive, já gravei vídeos sobre isso. Fica aqui pra assistir. Todos esses caras iam estar vestindo um macacão. Se macacão é o oposto de feminilidade. E vamos também bater aqui na tecla que, meu... Esse lance de feminilidade são questões e padrões completamente sociais. Que não são nada naturais da mulher. Toda a feminilidade que as pessoas falam, tipo assim, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo, outro. Todas essas coisas são coisas inseridas pela sociedade. Ninguém nasceu se maquiando, ninguém nasceu fazendo as unhas, ninguém nasceu raspando as pernas. É tudo social. Que tem vários vídeos nesse canal aqui que a gente já falou disso. A cereja do bolo aqui nessa peça de roupa é que eles falam que o macacão costuma tirar um pouco das curvas da mulher escondendo. Não sabe se decidir, né? Esses caras que fazem esses comentários. Primeiro, se mostra muito, é exibida, é dada. Mas aí se veste um negócio que não mostra as curvas, reclama porque não tá mostrando as curvas. É indeciso demais, gente. Próxima é estampa de oncinha. Já se falou muito sobre como os homens não gostam dessa estampa. Em geral, eles percebem esses desenhos de uma maneira negativa e até mesmo vulgar. O mistério que muitas mulheres buscam com a estampa não costuma ser apreciado pelos homens. Vulgar por quê? Alguém já viu, sei lá, uma onça pintada sendo vulgar? Eu nunca. E aí, não entendo essa associação. É, inventaram aí um negócio na cabeça dos homens, não me acreditaram e tão aí. Eu acho que é o seguinte, amor. Se você não gosta de estampa de oncinha, não usa, lindo. Esse próximo daqui, na minha opinião, é o mais maravilhoso de todos. Porque eu tô tendo a plena certeza que se tem uma coisa que eu não faço nessa vida, é agradar o gosto dos homens. Porque esse próximo é sapatos com plataforma. Os sapatos e as botas com plataforma não costumam agradar pelo grande volume que eles apresentam. Os pés ficam pesados e desajeitados demais aos olhos dos homens, né? Porque pros caras, a gente tem que ser o quê? Umas florzinhas que caminham sobre as nuvens, assim. Ai, deixa eu andar aqui. Ai, nossa, eu sou a princesinha, a fada. Eu não caminho, eu flutuo. Além disso, esse tipo de calçado, muitas vezes, é associado à imagem de mulher mais velha, aos olhos dos homens. Os olhos desses homens tá podre, né? Só sabe ver aquilo que quer ver, porque não enxerga a vida real. Affemaria, gente. Próxima tendência de moda que os caras não curtem é cabelo curto. Meu, eu recebo tanta mensagem de gente falando de que ouviu comentários super machistas e misóginos também, tipo, de homens que não gostam de cabelo curto. Gente, é um cabelo! Homem não gosta de cabelo curto, mas bota aí uma perucona bem grande, assim, com o cabelo batendo na bunda dele, pra ver como que é legal lavar, secar com o secador. Ninguém quer, né? Agora, se é na cabeça dos outros, eles querem que a mulher passe um baita perrengue pra fazer um monte de coisa com o cabelo, só porque eles acham mais bonito. Tá boa! Se você não gosta de ter cabelo comprido, amiga, se você gosta de cabelo curto, médio, grande, tanto faz, você tem que botar no seu cabelo do jeito que você quiser. O cabelo curto oferece muitas vantagens. É mais fácil de cuidar e simples de pentear. Isso daí tá ótimo, porque quem decide que cabelo que você vai ter é a pessoa que é a dona do cabelo. Contudo, boa parte dos homens não gosta desse tipo de corte. Eles associam a jovens meninos de escola e não a figura da mulher. Gente, deixa eu coçar esse olho aqui. Deixa eu coçar esse olho aqui, aí coço assim, ó. Antes da gente ir pro próximo item da moda que os homens não gostam, eu quero pedir pra você compartilhar este vídeo com essa matéria absurda, com aquela sua amiga que também odeia ouvir esse tipo de coisa. As calças afegãs é a próxima tendência de moda que os homens também não gostam. Algumas pessoas a chamam de calça samurai ou mesmo calça do Aladdin. Os nomes são muitos, mas a essência é apenas uma. Os homens não gostam. Elas não apenas escondem o corpo da mulher, como passam uma imagem muito informal. Aí bota uma mulher de taier, os homens vão falar que a figura dela é muito formal. Gente, eu acho essas calças feias. Eu, Maíra, acho essas calças feias. Mas eu vou falar pra fulana que acha bonita parar de usar só porque eu acho feia? Não. Mas que mania de querer que os outros façam aquilo que te agrada. A próxima tendência de moda, eu sei que diva depressão também odeia, que são as gladiadoras. E aí tem uma imagem que eu nem sei se é uma gladiadora, gente. Não é surpresa pra ninguém que esse modelo esteja na nossa lista. Esse tipo de sandália faz crescer visualmente o pé e deixa as pernas mais curtas. Além disso, esse modelo costuma ser relacionado à praia. Ou seja, aos olhos de alguns homens, é inadequado para a cidade. Desde quando o homem sabe que tipo de roupa é adequada pra que lugar? Quem aqui nesse mundo já não tem uma história ou não tem uma amiga que viveu uma história que a menina se arrumou inteira pra ir pra um jantar incrível e o boia me aparece de camiseta de jogo de futebol e sapatênis? Como é que esse ser humano que faz esse tipo de coisa vem falar o que é adequado ou não pra ser usado, gente? Próxima. Porque se a plataforma é feia, a gladiadora é feia, o salto alto demais também. A mulher não pode botar nada no pé. Um salto elegante sempre chama a atenção dos homens, mas isso não significa que os homens gostem de saltos altos demais. Principalmente em combinação com plataforma. Esse tipo de calçado não agrada. Além disso, vale a pena mencionar que não faz bem para a coluna da mulher. Aí, põe essas frases de que não faz bem para a coluna da mulher para fingir que está se importando com a saúde da mulher. Por quê? Se realmente estivesse se importando com a saúde da mulher, o anticoncepcional ia ser masculino e não feminino. Vou só deixar isso daqui. O resto vocês busquem nos Google da vida, tá? Sabe o que acontece com o salto alto demais? Tem homem que tem a masculinidade tão frágil que não gosta de mulheres que são mais altas que eles. Porque na cabeça deles, a altura da mulher influencia, tipo, no poder do relacionamento, sabe? Então, tipo, eles não gostam que a mulher seja mais alta que eles no relacionamento. Essa é a realidade do porquê os caras não gostam de salto alto demais. Não tem nada a ver com a saúde da mulher, tá bom? O próximo são as saias longas. As saias longas são a peça favorita de muitas mulheres, principalmente porque são muito confortáveis. Pô, quem não gosta de usar uma roupa confortável? Você gosta de ficar toda amarrada? Eu não gosto. Mas, infelizmente, infelizmente... Nossa, tipo, acabou a minha vida. Alguns homens não entendem porquê elas gostam tanto de usá-las. Você já disse aqui porquê as mulheres gostam tanto de usá-las. Porque elas são confortáveis. Além de prejudicar o visual, as saias engordam e acumulam muita sujeira na rua. A mulher vai usar uma saia, não é uma vassoura, não, tá? Na cabeça dessas pessoas, né? Na imaginação fértil desses caras, que é aquilo que eu falei, que eles inventaram uma mulher dentro da cabeça deles, essa mulher, ela é alta, mas não alta o suficiente pra ser mais alta que eles. Ela é magra e ela parece com uma modelo, só que numa versão um pouquinho menor. Porque as modelos são, tipo, tem 1,80m no mínimo. E aí, eles colocam esses medos, tipo assim, nossa, aparenta estar gorda é feio. Então, na cabeça desses caras, pra ser bonita, tem que ser magra, tem que ter a perna comprida. A próxima tendência são os vestidos largos. A gente já percebeu aqui que a mulher não pode ter conforto. Não pode ter conforto porque acha ruim. Quer ver? Não vai gostar do vestido largo, você quer apostar quanto que é porque não vai valorizar as curvas da mulher. Os vestidos largos e sem corte, geralmente, geram muitas perguntas nos homens. O estilo esconde todo tipo de curva e deixa o corpo completamente sem silhueta. Claro que uma boa alternativa é usar um cinto, mas eles definitivamente não gostam. Eu quis... Sabe o que eu queria? Eu queria que um dia o mundo fosse invertido. Pra esses caras que falam esse tipo de coisa, vestir uma roupa desconfortável, um sapato que dói o pé, que machuca o pé, pra ir trabalhar, tipo, meu, todos os dias. Aí chega lá, tem que ouvir que as mulheres gostam ou não gostam de determinadas coisas das roupas deles. Eu queria isso, pra eles sentirem na pele o que é esse negócio, pra nunca mais falar uma desgraça dessa. Próxima, bolsas grandes. Ultimamente, as mulheres têm usado bolsas cada vez maiores, inclusive com mais espaço do que o necessário. Quem decide o espaço necessário da minha bolsa, meu amor, sou eu, porque sou eu que carrego as coisas dentro da bolsa. Você não faz a mínima ideia do que eu tô carregando, então não vem me falar se você acha que é necessário ou não, tudo palo? Os homens não entendem e não gostam do estilo. Os homens não entendem. Então não devem se meter. Eu, por acaso, eu vou lá na NASA, falar se o lançamento do foguete tá certo ou tá errado? Não, porque eu não entendo nada de foguetes. Eles costumam preferir bolsas e carteiras pequenas para levar apenas o necessário, já que pra eles, elas são mais elegantes. O desfecho dessa matéria é assim. Primeiro, as pessoas, elas pegam e elas fazem um baita de serviço social, dando a entender que se você gostar dessas coisas, os homens não vão gostar de você. E no final, lava as mãos ali e se faz de isentona. Ou isentão, sei lá quem escreveu isso de acho aqui. Claro que uma mulher não deve deixar de usar aquilo que gosta, apenas porque um homem disse que prefere outro estilo. contudo, quisemos apenas mostrar um pouco quais são as preferências dos homens nos dias de hoje. Que outras peças de roupa você acrescentaria nessa lista? Ai, tem comentários. O que será que tem de comentários? Deixa eu ver, vamos ver. Ai, que eu tô pirando aqui. Ela tem um comentário bom, tem comentário bom. A Márcia respondeu assim. Eu sou essa Márcia, mano. Ai, gente, eu tô amando essa Márcia. Em tempos de quebra de barreiras entre roupas de meninas e meninos, cada um deve usar o que quiser, aproveitando pra usar também o bom senso e não se meter no guarda-roupa dos outros. Homens não têm direito a opinar sobre roupas que não vestem em seus corpos. É simples. Gente, a Márcia Barato comentou isso aqui. E eu gostaria de abraçá-la. Amiga, como eu não te conheço na vida real, vou te abraçar assim. Que ícone, dona Márcia, hein? Aí é óbvio. É óbvio que vai vir um cara, tipo, que se doeu, né? Aí vem o cara assim. Pô... Ai, amor. Perdão, moça. Mas isso é apenas pra mostrar pra vocês o que não gostamos, meu. Eu, por exemplo, passo muito tempo lendo e nesses últimos tempos, é a primeira vez que leio roupas que os homens não gostam. Normalmente, é bem ao contrário. É quase sempre falando do que a mulher mais gosta ou do que menos gosta, entende? Isso é muito útil para as mulheres que queiram agradar a um homem em alguma situação. Se você não é uma dessas nesse momento tranquilo, mas gostaríamos de dizer que você não é o alvo. E pior, se está se revoltando por algo, se fosse sobre o sexo feminino, estaria certo, correto. Compreende? Não. Não, e tem um monte de mina falando pô, que matéria desnecessária, não sei o que. E esse Lucas responde todas. Eu gostei que tem um monte de mina reclamando e tem que reclamar sim, sabe? Eu acho que chega, basta, cansamos. Chega Brasil. Cansei desse lance de acharem que a gente se veste para agradar um cara, sabe? Nossa, isso é uma coisa, gente, do século passado, pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo se você já ouviu alguma frase dessa. Ai, não usa tal coisa porque o homem não gosta. Deixa aqui a sua experiência com esse tipo de comentário que eu quero saber e eu quero também que você leia a experiência da amiguinha e todo mundo troque experiências aqui nesses comentários maravilhosos. Fechado? Um beijo e tchau!